Manda esse link para o seu cardiologista para ele assistir, mas não pare por conta própria, por favor, eu não estou aqui para fazer isso, estou aqui para chamar a sua atenção, eu acho que você é responsável pela sua saúde, não é seu médico que é responsável pela sua saúde, é você, e você tem que procurar o que é melhor para você, tá bom? A primeira coisa quando você toma uma estatina e seu músculo começa a doer, e você começa a ter dificuldade para andar, e você perde a memória, e você não lembra o nome das pessoas, o médico vai dizer, ah, isso aí é da idade, isso aí é assim mesmo, você está idoso, você precisa entender, ninguém culpa a estatina. A primeira estatina no mundo foi dada em 1959, chamava triparanol, foi tirada do mercado porque causava cegueira. Em 2001 apareceu uma outra estatina chamada cerevastatina, que é o beicol, e na primeira semana teve 31 mortes, foi tirada do mercado, tá? A primeira estatina oficial que foi colocada no mercado, ela foi colocada no mercado em 1987, chamava lovastatina, mevacor, e eu participei, porque os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a lançar estatina, A Merck Sharpen Dome foi a primeira empresa do mundo, e eu era o diretor médico da Merck Sharpen Dome, nos Estados Unidos, então eu acompanhei tudo isso de perto, e eu era, como muitos dos cardiologistas, menos eu, então eu era um propagador de estatina. Mas hoje eu sei dos problemas, eu não vou ficar calado, eu sei que eu estou correndo até risco de falar isso aqui, mas eu quero deixar esse legado. Não há necessidade de você ficar baixando colesterol com drogas, que são altamente venenosas, se a sua mãe, se a sua avó está tomando estatina, você vai ver que ela está com dificuldade para andar, que ela tem dores musculares, que ela reclama, ela tem problema de memória, porque a primeira coisa que uma estatina faz, ela deprime a produção do coenzima Q10, então a pessoa que toma estatina, ela tem fadiga. Doutor, eu estou cansado, eu não posso fazer esforço nenhum, estou sempre cansado, a minha memória está ruim, as minhas pernas doem, eu não consigo nem levantar da cama direito, tem dificuldade para andar, o idoso já tem problema, e agora soma-se aí. Alguém tem que ficar sabendo disso, porque do contrário, quando que nós vamos parar com essa história? Tem um cara na Inglaterra chamado John Reckless, ele sugeriu em 2004 que fosse colocado estatina na água, estão dando estatina para criança, e ninguém fala nada, ninguém grita, e todo mundo acompanha, é a boiada. Colegas meus cardiologistas não querem nem passar perto de mim, vai que tiram uma foto e saem na rede social junto comigo. Parece que eu tenho uma doença contagiosa, porque eu falo que o colesterol é mocinho, e não bandido, e eu falo que a estatina é prejudicial à saúde. Vai chegar um dia que a estatina será tirada do mercado, porque é uma vergonha que nós estejamos tendo estatina para baixar colesterol, e sofrendo todas as suas consequências. E eu discuto isso aqui, eu discuto em qualquer plenário que for necessário, eu faço as apresentações, eu estou escrevendo um livro sobre isso, e ninguém vai me calar. E o livro vai estar com todas as informações, com todas as referências que você vai poder. Você imagina um piloto, eu entro no avião, eu entro na aeronave, eu fico assim, será que esse cara que vai me levar de Lisboa para São Paulo, será que esse cara está tomando estatina, meu Deus? Dá vontade de eu ir lá no cockpit, na cabine do piloto, e perguntar para ele, porque eu não devia de estar. Se ele está tomando estatina, eu não devia estar pilotando, porque em qualquer momento pode ter uma crise. Amnésia Global Transitória, que o doutor Graveline teve duas vezes, com 10 miligramas e com 5. Se você for no hospital aí do lado da sua casa, onde você mora, e você pegar os pacientes infartados lá, mais de 60% dos pacientes com infarto agudo do meu carro, tem colesterol normal. Tem alguns casos que até mais de 75%. Se o colesterol é tão perigoso, por que a maioria dos pacientes com infarto tem o colesterol normal? Pode me responder isso?